Oi pessoal, tudo bem? Depois de algum tempinho fora do ar, estou aqui de volta. E hoje, nesse vídeo, já quis trazer para vocês uma maquiagem com olho tudo, com a boca desenhada. Me inspirei nas maquiagens da Beyoncé, que é sempre um olho puxado, um olho mais escuro, com bastante cintilância, bastante brilho, uma boca mais escura, iluminador, contorno. Tem muita dica nesse vídeo, tem produtos novos. Então, continue assistindo, que voltei com tudo, hein? Vamos lá? Vou começar aplicando o hidratante leve, nas regiões mais ressecadas da pele. Com o Primer Oil Free, aplico em áreas de poros mais dilatados e com maior concentração de brilho. Para essa maquiagem, vou utilizar uma base de cobertura alta. Umideço o pincel com uma água termal, para dar um acabamento mais natural à pele. Corretivo em áreas que a base não conseguiu esconder. Corretivo em áreas que a base não conseguiu esconder. Vou usar um pó solto, apenas onde encontro maior concentração de brilho. Para os olhos, vou utilizar um Primer para sombras. De base, vou aplicar uma sombra em creme marrom. Com o delineador em creme, vou preencher toda a pálpebra móvel. Quer mais drama? Estenda com a sombra preta, passando um pouco da sobrancelha. Esfume até a cor ir sumindo. Lápis preto na linha da água dos olhos, e vou borrar um pouco, rente aos cílios inferiores. Com o pincel e caneta, esfumo esse lápis. Com o pigmento, vou começar a dar brilho aos olhos. Vou acrescentar um glitter bem fino, para intensificar o brilho. Aplique uma camada de máscara antes de aplicar os cílios postiços. Metade do postiço apliquei rente aos cílios inferiores. Vou preencher as sobrancelhas, mas não quero pesá-las. Para esculpir o rosto, vou usar contornos em creme. Esquento o produto nas mãos e pressiono contra o rosto, na região abaixo das maçãs. No nariz, aplico com um pincel macio de esfumar. Vou iluminar abaixo das olheiras. Para uma boca mais desenhada, apliquei um lápis de uma cor próximo do batom. Para dar mais glamour à boca, apliquei um pigmento dourado. E para finalizar, escolhi um blush tom ameixa. Para os cabelos, usei um triombo da raiz às pontas. Gostaram? Deixe comentários aí para mim, tá? Um beijo e até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!